Fala pessoal, aqui é o Barbeiro Barbosa e hoje estamos com mais um vídeo fantástico aqui para o canal. Estamos chegando já a quase 200 vídeos, aulas aqui no canal e ajudando milhares de pessoas, milhares de barbeiros, milhares de empreendedores que estão entrando nesse mundo. E hoje eu vou falar sobre a máquina Sênio, máquina sem fio. Muitas pessoas têm comentado lá no meu Instagram, eu ganhei recentemente essa máquina e eu quero falar todos os pontos positivos ao meu olhar, o que eu vi ali na experiência de cortar o cabelo, os pontos positivos e o que eu também achei ali que não tão positivo, talvez ali negativo, mas algo para poder realmente abrir a tua mente e entender tudo sobre essa máquina. Então, se você está querendo comprar essa máquina, não compre essa máquina antes de você ver esse vídeo. Eu não tenho patrocínio nenhum com a UAU, não tenho patrocínio nenhum com alguns vendedores, então eu vou soltar o verbo e vou falar a realidade sobre o que verdadeiramente eu achei sobre a Sênio. Então, vem comigo para esse vídeo e veja a minha opinião a respeito dessa máquina. Vamos lá então para essa aula, para essa explicação sobre a máquina. Primeira coisa aqui, ao analisar a caixa, a gente já consegue ver alguns diferenciais dela. Primeiro, tecnologia americana, então já vê que o negócio é de outro país, né? É outro nível, o negócio é top. A bateria dela de lítio, que é uma bateria que não vicia, isso é muito importante você entender isso, de deixar ela no carregador ali, ela não vai viciar, não vai... Poxa, minha bateria não está durando, não. A autonomia dela de 70 minutos vai continuar a mesma, tá? Autonomia é o quê? É o tempo de duração da bateria, o quanto ela vai durar depois que ela tiver com a carga máxima. Com fio, sem fio. Dá para usar tanto com fio como sem fio, que é um grande diferencial. Se ela descarregar, você vai usar com fio ou sem fio. E algo que eu achei muito bacana é a alavanca dela, que ela tem um ajuste bem mais largo, bem mais amplo, né? Tem uma larga amplitude aqui em relação à alavanca dela. E vamos ver essa máquina, né? Eu já abri lá, eu já tirei o saquinho dela aqui e tudo. Mas para que você possa ver, olha só. Uma coisa que eu achei muito fenomenal nessa máquina é o design dela. Como é uma máquina bonita de se ver ali na bancada, o cliente mesmo já pira. Ó, bem iluminada, né? Esse tom aqui bem prateado aqui, destaca demais. Até esse marrom que eu achei que não ia ficar legal, ficou bacana. Bem bacana mesmo. Então, eu gostei muito do design dela. Em relação ao design, ela é uma das máquinas mais bonitas que tem. Não é a mais bonita, mas está lá entre as queridinhas e as bonitinhas que existe, beleza? Então, isso já é um grande diferencial. O lance da alavanca que eu te falei, ó. A zero baixa dela, olha só como abre bem. Então, fica uma abertura bem grande aqui em relação a zero alto. Qualquer altura que você... Qualquer pente que você for usar com ela aberta, ela abre bem mais. E aí, regulando, dá para deixá-la bem rente. A lâmina dela é como um... É uma lâmina bem semelhante à lâmina da máquina com o fio mesmo. Você vê que ela não é serrilhada, igual a Magic Clip e tal. Ela é uma lâmina que os dentes são todos iguais. É bacana. Ó, aqui está com óleo. Então, você vê que ela não faz muito barulho com óleo. Olha só, perto do microfone, para você ouvir. Então, não faz muito barulho. É uma máquina que... Ela tem tudo assim, para poder te ajudar a destacar no teu trabalho. Mas, o porquê? Não compre essa máquina antes de ver esse vídeo. O que eu tenho mais a falar, né? Primeiro, vamos mostrar aqui as outras coisas que vêm. Vem um pente. Ah, uau, antigamente vinha mais recheado as coisas, né? A caixa da máquina. Hoje, só vem um pente. Vem os três pentes. Que é o pente 1, O pente meio E o pente 1,5 da máquina. Então, não vem o pente 2, não vem o pente 3, o pente 4. Só vem isso aqui, ó. O pente... Então, eu achei que... Faltou um pouquinho, né? Você paga caro nessa máquina. E aí, você vai ter a máquina. O manualzinho. É isso que vem. A máquina. Esses três pentes. O pente de corte, ali, para você cortar com a tesoura. O pincelzinho e o olhinho. Então, faltou um pouquinho aqui, eu acho, dos pentes. Mas, tranquilo. Para quem já é barbeiro, já tem pente na bancada, isso é de boa. Isso é de menos. Não muda nada. Nós estamos afim da máquina, né? Mas, para quem é iniciante, já vai faltar um pente aí para o cara que é iniciante. Para ele poder estar trabalhando ali no dia a dia. Então, vai faltar o pente 2, o pente 3. Já não é uma máquina tão adequada para quem quer começar do zero e ainda não tem ali todos os kits. Talvez o cara vai ter que comprar pente separado. E por quê, né? Vamos falar alguns pontos, como eu falei dos pontos positivos. Alguns pontos que você tem que se atentar. Não vamos dizer que é muito negativo esse ponto. Não, é um ponto a ser analisado na hora da compra. Então, você quer comprar essa máquina, você tem que analisar isso. Primeiro, ela é uma máquina bem forte. O giro dela, né? A rotação dela, que é o RPM, a rotação por minuto, é uma rotação de 6.500. Então, ela tem um giro bem mais potente, por exemplo, do que uma Macho Eclipse, que é 5.000. Então, é uma máquina bem potente. É uma máquina forte. É uma máquina que vai dar um resultado bom no corte. Vai cortar qualquer tipo de cabelo. Porém, por ela ter essa força, essa potência, a bateria dela já não dura tanto. A bateria dela é uma bateria que é mais limitada. É uma bateria, como nós vimos, é 70 minutos só a autonomia dela. Já diferente da Macho Eclipse, que é 90 minutos. Já diferente de outras marcas. Então, por que isso faz a diferença, Barbosa? Para quem é iniciante e vai comprar a Senio como a primeira marca, a primeira máquina dele, ele tem que tomar muito cuidado no sentido de... na hora do atendimento. Por quê? O cara é iniciante, o cara está ali no curso, está iniciando. Normalmente, ele já demora mais de uma hora no degradê. Então, se essa máquina dura 70 minutos, já é 1 hora e 10 minutos. É bem provável que com um corte ela já descarregue. É legal, uma coisa que é o diferencial dela, é que ela não é igual ao Macho Eclipse, que ela descarrega lentamente. Ela fica forte até o final. O giro dela fica até o final. Quando ela descarrega, ela simplesmente para de uma vez, igual ela parou, como se eu estivesse desligada. Então, isso é um grande diferencial. Porém, para quem está iniciando, eu recomendo você comprar uma máquina, talvez a Macho Eclipse, uma outra máquina, e ter essa como a segunda máquina, como a segunda máquina a ser comprada. Porque se ela descarrega rápido, você usou no cliente, você põe no carregador, usa outra sem fio. Porque senão você vai acabar usando com fio, e ela vai virar uma máquina com fio. Você corta o cabelo sem fio, corta outro cabelo com fio. Corta o cabelo com fio, corta o cabelo sem fio. Então, para quem é iniciante, tem que tomar esse cuidado. Outra coisa que eu analisei, que ela é uma máquina mais pesada do que uma Macho Eclipse, do que normalmente uma máquina sem fio. Essa talvez seja uma das máquinas mais pesadas. Não sei se é a mais pesada. Talvez tenha outras marcas que sejam um pouco mais pesadas. Mas da UAU, eu acredito que ela é a mais pesada das coordinates, da máquina sem fio. Ela tem um peso já de 365 gramas. Você sente a diferença. Eu que trabalho com a Macho Eclipse e com outras marcas, eu sinto a diferença quando eu pego ela. Ela é um pouco mais pesada. Então, quem tem uma máquina de fio e vai vir para ela, não vai sentir tanta diferença. Agora, quem já tem uma máquina sem fio, tipo a Macho Eclipse e vai comprar ela, vai sentir a diferença ali na hora do peso dela. É legal que te dá uma autoridade a mais no peso, você sente mais firmeza na máquina, mas cansa um pouco mais também. Você vai perceber que você já está acostumado com o movimento mais leve. Mas é uma máquina que é muito boa. Barbosa, você recomenda eu comprar essa máquina? Você recomenda eu adquirir essa máquina? Se você tem condições de adquirir essa máquina, se você já tem uma bancada ali com pentes, com outra máquina também e agora você quer evoluir, pegar uma máquina mais potente, essa pode ser a máquina que você está procurando. Mas se você é iniciante, eu te recomendo a você procurar uma máquina ali que tenha uma bateria de duração maior, uma máquina que não seja tão agressiva como essa na potência, que vai te ajudar. Uma máscara e clipe, eu recomendaria uma máscara e clipe cordoness, que é a que eu usei por muito tempo, eu uso até hoje e eu sou apaixonado também por essa máquina. Tá bom? Eu não estou dizendo que é uma máquina ruim, é uma máquina muito boa e é uma máquina queridinha aí. Só que você tem que analisar bem na hora da compra para que você não venha se sentir ali e ficar insatisfeito. E só para finalizar, a cada atendimento, você tem que pegar o olhinho e lubrificar. A cada atendimento, você tem que limpar ela, tirar os fios, porque é bem justo aqui, é bem rente um pente com o outro, uma lâmina com a outra. Então tem que ser sempre limpo aqui para os fios não ficarem grudados aqui e lubrificar ela a cada atendimento para que ela venha continuar com um giro bom e numa boa funcionalidade. Se você não tem o costume de limpar a cada atendimento, se você não tem o costume de passar o olhinho na sua máquina a cada atendimento, além da duração dela não for a mesma duração daquele cara que vai cuidar da máquina, ela vai esquentar a lâmina rápida. E quem tem essa máquina sabe que esquenta rápido. Eu sei porque eu tenho essa máquina. Então eu tenho ali um óleo que já esfria, que é da ente, já esfria, ajuda, só que ela esquenta. Então tem que estar sempre lubrificando, porque se eu demorar muito no corte ou se eu não lubrificar, ela vai esquentar rápido, porque como o motor é mais potente, o atrito também, ele é um atrito maior de uma lâmina com a outra e automaticamente já esquenta mais rápido. Mas não se preocupa que não esquenta a parte onde você pega, que vai esquentar mesmo é essa região da lâmina, só isso. Aqui não. Eu fico preocupado, ah, mas será que esquenta ali? Não esquenta. Dá para mandar um bom trabalho. Então quem tem condições de adquirir essa máquina, que é o sonho de todos, adquira. É uma máquina muito boa. Quem está iniciando, pensa bem, se não é melhor você comprar talvez outra máquina, se for a sua primeira. Agora se você já tem uma boa na bancada, vale a pena você ter essa daqui como uma máquina referente ali na sua bancada. O design é muito lindo, talvez a máquina mais bonita de todas que há e dá uau. E é isso. Tamo junto. Falei, falei, falei. Espero que você tenha gostado. Comenta aí. Não me xingue. Não me xingue nos comentários. Tá bom? Eu quis aqui só expor minha opinião aí de verdade mesmo, para ajudar você. Tamo junto. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Segunda, quarta e sexta. Vídeo novo aqui no canal. Valeu. Vídeo novo aqui no canal.